A mulher foi assaltada na porta de casa em Betim, na região metropolitana, na manhã de hoje. Ela estaciona o carro em frente ao portão, desce e toca o interfone. As imagens mostram que enquanto aguarda, ela procura algo dentro da bolsa. Um homem de capuz se aproxima e rende a vítima. Ela parece reagir. O ladrão, que está armado, entra em luta corporal com a mulher e dispara para o alto. Um comparsa aparece e ajuda a segurá-la. Eles roubam os pertences da vítima, pegam a chave do carro e fogem levando o veículo. Até o momento, ninguém foi preso. O carro da vítima também não foi localizado.